Nossa, você podia ter feito isso antes, né? Foi mal. Eu nunca me acostumaria com um carro com um porta-mala na frente, mano. Loucura isso aqui, tá? Uma balha picou os baiços dela. Olha o tamanho desse treco. Dá vontade de enfiar uma agulha nisso aí para ver o que sai. Uma das mulheres mais incríveis. Deixei a boca da mulher. Vez que eu já conhecida. Você nunca fala que eu sou carinhosa. Nem gentil. Claro que sim. É porque você não é, né? Por que você comprou um carro desse tipo, hein? Ué, porque eu não sabia que você ia trazer toda a bagagem. Você não me contou. E achou que eu ia trazer uma mala só? Você não quer ir às compras? Não. Hã? Mentira. Peguei, né? Eu quero que seja tudo perfeito para ela. O dia que ele vai pegar essa mão? Vou ter que chamar um táxi para levar o resto da bagagem porque não coube no carro. Nossa, mas ele também foi muito burro, né? Isso já era bem óbvio, né? Que ela ia chegar com mala para caralho, né? Já que ela estava vindo para cá. Ele foi meio burro, vai. Vamos ser sinceros aqui também, né? Ele veio com o carro... Tipo, porra. Eu não sei. Temos fãs de Anfisa, isso é verdade mesmo? Tá feliz por estar aqui? Claro. Ah, não, caralho. E você, tá? Nossa, eu tô muito feliz. Eu também tô. Eu tô muito feliz por vocês. Feliz demais. Ah, cara, eu tô tão feliz. Pois, de tudo que a gente passou, a Anfisa finalmente tá nos Estados Unidos. Eu quero ficar velhinho do seu lado, amor. Meu Deus, a cara que ela fez. Ai, essa me doeu muito. Ai, essa me doeu muito. Do seu lado, amor. Por que você virou o olho? Ah, porque assim... Por quê? Você quer ficar velhinho comigo? É isso? Não. É dessa mulher que vocês são fãs? Essas pessoas horríveis. Essas horríveis. Verdade, eu tô querendo dizer que eu quero passar o resto da minha vida com você. É isso. Eu não quero ficar velho, tá bom? Quem quer ficar velho? Olha o climão de merda que ficou. Não precisa ter dois neurônios pra entender o que ele quis dizer, mano. Não é tão difícil, assim, raciocinar dois mais dois e entender o que ele quis dizer. Você já sabe que roupa vai usar pra conhecer as minhas irmãs? Já. Um short. Aham. Uma blusinha sem sutiã. Ah, não faz isso. Como é que é? Não. Ah, não faz isso. Não é bem assim que a banda toca, não faz isso. É. Eu não tô nem aí se as pessoas acham que eu tô usando o George pra conseguir um visto permanente. Porque eu sei quem eu sou e sei que o George também sabe. Ela não me engana. Aperta o número 4 do GPS. 54 minutos pra chegar lá. Não dá pra ficar morando em hotel. Não, eu sei. Mas o México conhece o chat top e o famoso Gabito. Ela vem com... Ela vem com... É uma pessoa muito legal, assim, pra ter por perto. Eu amei ela. Melhor pessoa do mundo, assim. Nossa. Que inveja do George. Eu quero minha casa. Quero comprar meus móveis e tudo mais. Quero decorar a casa do meu jeito. Não vou falar mais nada. Mas eu não tô vendo o George se mexer pra comprar um apartamento pra gente. Acho que ele adora hotel. Só tem que encontrar a melhor forma de contar pra ela. Então, o que você acha de sairmos amanhã pra virar alguns apartamentos? Ótimo. Tadinho do George, velho. Com pena dele, mano. Ela não vai ver eles com essa roupa, né? Ela não vai ver a família dele com essa roupa, né? A do trazer eu fiz a pra cá. Quer entrar? Não. E se eu te jogar? Eu te mato. Volto pra Rússia, hein? Caramba. É muito bom finalmente estar aqui. Eu e o George temos uma química ótima. O que você quer fazer agora que tá aqui? Como assim? É, tipo... Você quer que eu trabalhe? Não. Tocou na ferida? Ele tocou na sua ferida? Eu quero que trabalhe. Não precisa. Ué, ele não falou isso. Isso. Eu quero ser modelo. Esse é o motivo mais idiota pra se virar um modelo. Pra ser famoso. De todos os motivos que existem. O que você acha isso? Porque eu quero mais sapatos, mais bolsas, mais... Eu quero um carro. Mas tudo tem um limite, né? Tá bom. Então qual é o limite? Eu posso te dar uma mesada todo mês. Quanto é que você quer? Uns 10 mil por mês. Não me faz rir. Então eu acho que a gente não vai... Seja razoável. Seja razoável. Eu tô sendo razoável. Você tá sendo razoável? Isso não é razoável. Eu tô pedindo 50 mil, nem 100 mil. Eu só quero 10 mil. Eu fiquei chateada com o Dior de deletei o telefone dele porque ele não comprou uma bolsa que eu queria. Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Eu não tô bem. Eu não tô legal. Eu não tô legal. Eu não tô legal. Deixa eu fazer um negócio. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu não gosto quando ele não faz as coisas do jeito que eu quero. A bolsa vai ficar dentro do armário. Ah, e daí? Vai ficar lá dentro. Mas vai me fazer tão feliz. Mas é muito caro. Seu carro também é muito caro. Chate, não vai dar certo. Acho que a gente vai ter que parar por aqui. Eu não vou conseguir. Eu não tenho que ficar aqui. Eu posso voltar pra Rússia se eu não gostar de alguma coisa. Meu Deus, então volte. Faça um favor pra todo mundo e volte-se. Volte-se. Então, eu achei legal vir pra ver como é que são as coisas. Se eu não gostar, eu posso voltar pra casa. Mano, eu tô sentindo que em qualquer momento que ele fizer algo que ela não gostar, ela vai meter essa de posso voltar pra Rússia se você não estiver gostando. O que você acha que a gente é? Você não leva a gente a sério? Como eu não levo a sério? Eu vim pra cá com visto de noivo e você nem me pediu um casamento. Eu não consegui imaginar uma hipótese em que ela mude. A Lourdes não sabe das brigas que eu e a Anfisa tivemos antes de ela chegar aqui. Mas eu quero deixar isso pra lá e eu espero que o nosso encontro hoje seja tranquilo. Acho que eu não quero ir mais. Fica quieto, fica quieto. Eu espero que a Lourdes não seja muito intrometida. E se ela for uma espiã russa? Ela hackeou o telefone dele, não hackeou? E se ela for uma espiã russa? Infiltrada nos Estados Unidos através de Jorge pra conseguir informações? Claro. E aí, o que achou? Ela é linda. O que achou o quê? Ela só olhou pra cara dela. Vai achar o quê, caralho? Meu Deus do céu, cala a boca também, Jorge. Não começa. Eu tô louca pra te conhecer melhor. Então... O que achou? Parece que ele trouxe um... Sei lá, um objeto. E aí, o que você achou? É a primeira vez que você vem pros Estados Unidos? É sim. Legal. E você quer... Você quer trabalhar aqui? Algo assim? Eu quero. Eu estou pensando em seguir a carreira de modelo. E você já era modelo antes? Não. Ela postou umas fotos no Facebook muito provocantes e... Muito chamativas. Não são nada apropriadas pra criança. Opa! Ela deve morar... Eu vi que você postou umas fotos no Facebook. Nossa família é muito unida. Nós sempre conversamos muito. Assim, ó... Por mais que ela queira... É... Ter intenções de... De usar ele ou não... Imagina... Imagina se tipo... Conhecer uma mina... Dentro da sua ingenuidade... Você conhecer uma mina... Que você acha tipo... Muito bonita. Tá ligado? E quando você apresenta ela pra sua família... Sua família começa a achar que ela tá tipo... É... Sendo interesseira pra cima de você. Que você não é o bonito o suficiente pra ela se sentir atraído por você. Tenho certeza que tá todo mundo ansioso pra te conhecer também. Eu entendo a... A preocupação da família... Pô, deve ser bem merda, mano. Do George em relação a mim, mas... É triste, pô. Cada caso é um caso. Eu vou mostrar pra eles que eles não tem nada com o que se preocupar. 90 dias? Como você sabe que esse tempo é suficiente? A questão não são os 90 dias. É muito mais a ligação que nós temos. É como se estivesse escrito em algum lugar que a gente ia viver esse amor. Eu quero muito casar com ele. A Anfisa me faz lembrar uma música. Posso mostrar? Não. Tá usando o meu irmão. Geralmente eu sou muito boa em perceber a intenção das pessoas. Eu só quero encontrar as respostas pras minhas perguntas. Ai, esses sapatos tão me matando. Imagino, nem sei como é que você consegue andar com isso. Eu tô muito... Tá feliz por eu ter conhecido a sua irmã? Eu tô muito feliz. Você ficou mal em algum momento com a minha irmã? Você não gosta dessas perguntas, né? Eu já imagino se ela realmente gosta dele de verdade. Só que ela é uma pessoa extremamente babaca mesmo. Dinheirista. Mas no fundo, ela realmente gosta dele. O que eu estouea be choosing? Nossa Senhora!